Olá, meu querido, minha querida. Salve Maria Santíssima. Hoje é o nosso 37º dia desta caminhada rumo ao Pentecostes com Nossa Senhora no cenáculo. Que alegria ter você aí do outro lado, que Nossa Senhora derrame muitas bênçãos sobre a tua vida, sobre a vida de cada um de nós que acompanhamos este cenáculo e que o nosso coração se prepare para a chegada de Jesus e também do Espírito Santo que virá neste Pentecostes. Iniciemos o 37º dia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a presença do Divino Espírito Santo conosco nesta oração. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Os antepassados vivos em Cristo. Aprendi desde a infância no seio da minha família que vós Senhor tem desescolhido Israel entre todas as nações e nossos pais entre todos os seus antepassados para deles fazer vossa herança perpétua e que tem desexecutado todas as vossas promessas. Eu passei uns bons dias com a imagem viva da revelação que o Senhor me presenteou. Ter visto o céu e nele todo o povo de Deus que morreu na esperança de um dia receber a libertação plena e eterna. A morte antes de Jesus era um sono indeterminado. Depois que meu filho o Cristo duelou com a morte e saiu vencedor, a morte teve o seu fim. Passaremos pela morte, mas ela não terá o poder de nos prender. A morte se tornou passagem. Fecharemos os olhos por um instante para esse mundo e os abriremos para contemplar a face de Jesus. Eu não consegui naquele momento identificar muitos dos libertos que engrossavam o coro de louvor a Jesus. Mesmo sem conhecê-los, eu me sentia próxima a cada um deles, pois viveram antes de mim. São meus antepassados e prepararam a história que hoje eu vivo. Carregamos em nós a história de nossos pais, avós, bisavós e tataravós e assim por diante. É lindo saber que um dia em Cristo todos nos encontraremos. Seremos todos um só corpo, em união com o Cordeiro de Deus. As relações que cultivamos nesta vida, sobretudo as relações verdadeiras de amor, acompanhar-nos-ão até a eternidade. O amor é eterno e por essa razão continuaremos amando todos os que amamos nesta existência. E o nosso amor será perfeito, pois estará unido a Deus. Reflexão Você, com toda certeza, não se lembrará de todos os teus antepassados, mas hoje, de modo especial, faça uma prece de louvor por sua linhagem, por todos aqueles que viveram antes de você e que te ajudaram a ser quem és hoje. Oração final Deus Pai de misericórdia, pelo vosso Filho Jesus Cristo, Redentor do mundo, em unidade ao Deus Espírito Santo, Restaurador da humanidade. Eu clamo por intercessão de Maria Santíssima, que o Divino Espírito Santo de Deus possa fazer morada em mim e na vida de todas as pessoas. Eu peço por intermédio de Maria, que foi agraciada sendo filha predileta de vós, ó Altíssimo, esposa consagrada ao Espírito Divino, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Peço em oração que ela me ensine a fazer em tudo a vossa vontade, ó Pai Clementíssimo. Que ela me forme em seu Imaculado Coração, onde o Espírito Santo encontrou morada. Que ela geste no mais íntimo de mim o Verbo Encarnado. A minha alma deseja ardentemente ser templo totalmente habitado pelo vosso Santo Espírito. Que o vosso sopro de vida penetre as minhas entranhas mais profundas e imprima em mim o selo de ser vossa filha, vossa amiga e vossa serva. Eu confio a direção de minha vida ao vosso Divino Espírito, para que ele reine em mim, pois ele é, segundo a vossa vontade, ó Pai, o hóspede das almas, dos fiéis zelosos. Que ele seja a alma da minha alma, seja o meu guia, o meu protetor, minha fortaleza, meu paráclito, afugentando de minha vida e da vida dos meus todo engano produzido pelo Espírito maligno. Trindade Santa, receba pelas mãos de Nossa Senhora de Pentecostes a súplica que vos faço agora neste cenáculo. Faça o seu pedido. Adeus, Pai, pela intercessão de Nossa Senhora. Na esperança de que nasce em minha vida um novo Pentecostes. Amém. Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.